Pessoal, vou mostrar para vocês essa oportunidade de semi-novo, mas praticamente zero, com apenas 2.800 km, isso mesmo, 2.800 km, esse Pulse na versão Impetus, que é a mais completa, zero, carro sem detalhes, sem risco, sem nada, sem nada mesmo, a cliente é muito cuidadosa, inclusive ela lavava o carro somente em casa, com produtos de altíssima qualidade, coisa que eu aqui não faço. Essa é a versão Impetus, tela de 10.1 polegadas, banca em couro, frenagem autônoma de emergência, chave presencial, freia sozinho para não bater, liga e desliga o farol, automaticamente o farol alto, olha que lindo esse carro pessoal, é a oportunidade de você pegar um carro 2022-2022, já com preço mais acessível, com preço mais em conta, esse carro ele está disponível na loja, entrou para nós ontem, e já está aqui para venda, e não vai ficar muito tempo, porque é de extrema qualidade. Pessoal, Pulse Impetus 2022-2022, esse carro está para 122.900, mas chama aí que nós senta e prozeiva o que a gente consegue fazer.